Eu nunca usei drogas Vamos morrer, mulher Oi, gente Nesse vídeo eu irei aprontar com a minha mãe E vocês irão entender Vou fazer um vídeo de eu nunca pesadão Chamei Letícia A Letícia tá sabendo de tudo Que eu irei aprontar com ela Agora a única pessoa que não sabe, óbvio, é ela E o que vai acontecer? E eu irei aprontar de que forma? Em todas as perguntas de eu nunca Eu vou dizer que eu já fiz Que eu já aprontei Que eu fiz e eu fiz e eu fiz Então em tudo eu vou falar que eu fiz Então desconsidere esse vídeo de eu nunca E preste sua atenção em tudo que eu vou fazer Tudo que eu vou falar que eu já fiz E a reação de minha mãe ao saber de tudo isso, né? Ao saber no caso Porque, né? Entendeu? Então é isso que eu vou aprontar com ela, gente E vamos ver qual vai ser a reação dela Se ela vai ficar brava Se ela vai pensar Foi isso que eu criei? Foi? Então é isso Desconsidere a minha parte Dessa parte de eu nunca Porque tudo Exatamente tudo Eu vou falar que eu já fiz Mas na verdade eu não fiz, entendeu? Algumas coisas, né? Porque tem umas perguntas Que eu já fiz Mas tem outras A maioria Que eu nunca fiz Mas as coisas que eu já fiz Vocês sabem, né? Que eu já respondi em outros vídeos De eu nunca Então é isso Mas desconsidere a minha parte de eu nunca Porque essas coisas que eu vou falar Que eu já fiz Eu não fiz Deu pra entender, né? Pra depois vocês não estarem aí Confundindo as coisas Tá certo? Então é isso, gente Deixa o like nesse vídeo Porque eu não sei O que é que vai acontecer Então já deixa o like Se vocês querem que eu venha Trazer mais vídeos aqui pra vocês Afrontando com as pessoas Tá certo? Já se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Me segue lá no meu Instagram Que no meu Instagram Tá com um sorteio Muito bem Um sorteio de R$2.000 Em dinheiro Ou iPhone 7 Mais maquiagem E segundo lugar Um kit de maquiagem Então conta no meu Instagram Participa No Pega Tempo Então é isso Bora pro vídeo Vamos começar com essa Perguntas é bem assim, mãe Como a Letícia falou Eu nunca mijei na cama Você já mijou? Com certeza Então me... Então me... Então beba Beba Não é hora não Beba pra você entender Se você já mijou Você bebe Eu já mijei, eu bebo Eu mijei demais, só Tá bom Eu vou falar com um pouquinho Aí a próxima pergunta É a pergunta que você não fez Eu nunca caguei no mato Já entendi, vai, vai Já cagou no mato? Oxe Demais Mano, é demais Quando eu fui limpar Com as tiririca Vim coçando o rabo Ai, meu Deus Então você entendeu, né? Quem não fez não bebe É Quem já fez ela Eu nunca fiz amor Quem nunca Quem nunca fez amor, mulher Demais, olha Próxima Amor Eu nunca vi no mato Eu já Não boto Você Meu marido me levou Meu Deus Mas vai ver um rolinho Ele é todo Eu nunca mandei no Eu nunca mandei no Ai, eu não sei o que é isso Foto Você nunca mandou foto pelado Nunca não, não Eu já Vem se já mandou foto pelado Letícia também Oi, Valícia Meu Deus Meu Deus Eu nunca mandei não, gente Eu nem sei o que é isso Eu prefiro fazer pelado A frente dele Porque mandar jamais Vai que outro homem pegue É melhor mandar fazer ao vivo Então eu não bebo não Que eu não tô aqui Você nunca viu Eu nunca depentei Vim arrastada pra casa E pra você ficar bem bem Meu povo teve que trazer arrastada Não, eu vim com minhas pernas Eu não Você porque você me viu Se eu já fiz Não, mulher Ah, tá Me desculpa Eu nunca fiz Eu nunca me vi Então eu vou controlar Minha taça Se ela Se eu come já mais Se ela não vai Imagina assim Bora Começa assim, mulher Eu já Mãe Vim arrastada Foi, mãe Chegou E fingiu, né Você me trouxe Não sei Não lembro E eu lá sei Que foi que me trouxe Meu Deus Como ela é Nunca pensei Próxima Eu nunca fingi Na frente dos meus pais Que não estava bêbada Mas estava Eu nunca Eu já fiz Eu já fingi Na frente do meu pai Porque na minha mãe Não tem preocupação Aí o pai É muito Todo aquele pai Que é do tempo antigo Segura Aí eu tenho que fingir, né Pronto Eu nunca Uma vez Aí ela Meu avô Tava que se dar na porta Ela vinha com a latinha Aí meu avô Você tá bebendo Aí minha mãe Não é iogurte É do nome É do nome É do nome É do nome Olha Eu nunca fiquei com o vizinho Eu nunca Eu nunca Filha Vou beber, viu Não, se você não com Você não bebe Ah tá Eu sei que era Que eu tinha bebê Quando eu nunca fiquei Já Você ia com o teu vizinho Não, nem penso Meu filha Oi, recalque Eu já Eu já fui com o teu vizinho Já fui com o vizinho Mãe, mulher Mulher Pelo amor de Deus Nossos vizinhos São casados Não, mulher Não, mãe Tito é teu vizinho Sim, mãe É igual Quando eu era criança Quero Não Não pode dizer no vídeo não É em off Depois eu falo Abafa o caso Vai, cadê aqui Ah, sim Eu nunca fui na cama Dos meus pais Eu nunca 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 Deus me livre A cama dos meus pais É respeito, né, filha Ainda mais eu Que já sou a idade Antigamente Eu já Eu só sou voava, Maria Que, mulher Na minha cama Pela sua cama, mãe Misericórdia Eu já te amei lá, não, mulher Só não te deu um salão Que? Mentira, mãe Mentira Tá amarrada, mãe Já não Passe adiante Passe adiante Não tem nem comentário, né Não, vá com Deus Eu nunca fiz na praia Eu nunca Já fiz na praia Ou em algum rio Não Eu já Minha filha, você também tá de barra Não, minha filha Ela que eu pensei que era santinha Tem que dizer Tem que falar a real Que eu nunca fiz mais um bebeu Que eu tô com sede Aham Sei Eu acho que ela já fez Tá fingindo Próxima Eu nunca fiz striptease para alguém Fazer uma dança sensual Não, eu danço normal Mas não é striptease Não, mas você dança normal Na frente do seu boy? Na frente do meu boy E também Eu acordei gastar Ah não, mulher É quando você faz Quando você está só no quarto Repa Isso, é brincadeira Acesse o vídeo Ai Lala Ai, você vai ser Meu Deus Então ele é? Próxima pergunta Sim, você nunca fez na chuva disso? Só vocês verem no quarto? Não Não Eu já Eu queria Eu queria, mulher Como é? Vou mandar a Camila me ensinar Eu gosto de novidades, viu gente? Que isso Eu nunca usei drogas Deus me livre Deus me livre, mas nunca não Nunca Nunca Deus é pai Eu já Tá amarrada Como é, mulher? É só pra experimentar Foi só uma vez Vê você também Foi? Foi Então diga, galera Que isso é logo Mas é pra cortar É pra cortar no vídeo, viu? Tá amarrada É só pra experimentar, mulher É? Eu vou tomar Mesmo sem Mas minha senhora sabe que não tem Bora Eu nunca fiz teste de gravidez Eu já E quando você foi saber de mim? Você não fez o teste não? Não, quando eu fiz saber Já fui Sabendo Feito o teste Você soube que tava grávida de mim Não foi? Ah, teste da farmácia Já fez? Da farmácia não Nunca fiz na farmácia não No posto médico Ah, então pronto Vinha No posto médico Mas é um teste mesmo assim Farmácia eu nunca fiz não Ah, vamos Próxima Próxima pergunta Eu nunca saí escondido Já? Eu já Vou tomar todas agora Porque escondido demais Vovô que lute, né? Meu pai e minha mãe que segure Eu nunca roubei Roubar o que? Comida? Escondida? Qualquer coisa Qualquer coisa Roubou é roubou Hum E eu nem bebi Pra ser escondido Roubar normal Já roubei bala Ah, isso aí é de É o menino Já roubou galinha, mãe? Galinha não Próxima Eu nunca Menti pros meus pais Já? Demais Olha, eu ouvi bem tudo Tá bom Foi mesmo? Eu dava Ela ouvi tudo Tá quente já, né? Eu nunca Fiquei com mulheres Misericórdia Tá amarrada Mulheres são amigas, filha Porque Deus é pai Prefiro um negocinho Mais diferente, viu? Por que você tá bebendo? Ou não pode não beber? Eu bebo porque eu já fiquei Mas você não bebe não Você vai comer, velho? Tá amarrada Deu uma melhora Você viu pra namorar? Beijinho Pra experimentar, mulher Pra experimentar, mulher Mas é pai Não, filha Vá Vá com Deus Passa esse negócio aí Já tive amigas Já tive amigas Que gostam das coisas Mas nunca Me envolvi, não E também você respeita, né, mãe? Meu negócio é homem mesmo, viu? E você respeita, né? Tipo quem fica com mulher Não, respeito, né? Mulheres que gostam de mulher É homem que odeia É homem que comecei Não é pro seu tipo, né? Não Mãe, eu nunca soube, né, mãe? Tá saindo agora Tá amarrada Tá amarrada não, mulher Tá solto Bora Eu nunca Eu nunca menti nesse jogo Quem já mentiu? Se você mentiu alguma pergunta Você bebe Ou não lá Pergunta No jogo Ah, não tem a última Peraí, peraí Tem essa daqui Eu nunca flertei com uma pessoa casada Tipo, eu nunca dei em cima De uma pessoa casada Eu não tenho casada Pra que você vai me ver, mulher? Ah, tá Ela tá confundindo comigo Mas eu já dei Eu não tenho casada Eu não tenho casada Não, não sabia? Próxima Eu nunca menti nesse jogo Você já mentiu? Você mentiu no jogo? Você mentiu? Eu menti no jogo Eu menti em todas as perguntas Eu não menti não Mas eu não dei Eu não menti não Oh, eu menti Tudo que eu falei De droga Essas coisas De mulher Mentira Você acreditou? Você acreditou? Eu acreditei Se não ele tá fazendo as perguntas Aí respondeu Eu não menti Então Posso beber ou não? Pode beber, mulher Que você tá no seu vídeo Já tá quente aqui Não quero mais não Vou jogar O que você achou nesse vídeo? Vou pegar outro no meu Congelador geladinha O que você achou nesse vídeo? Que você foi A pegadinha Como você vai Ei, como é que você desce? Ela se sentiu o que? Mãe, mulher casada Tudo é mentira, viu? Tudo é mentira Mas ela não se sentiu o que? Esse aqui é como, né? Eu pensei que era verdade, Camila Se eu tô falando, né? Pensei que era verdade Então é porque Ela acredita muito Tudo que Camila lhe fala Ela acredita Que seja mentira Com certeza Eu vou fazer minha filha, né? Vou fazer desfeita também Uma pessoa que eu Que eu sei que é Direita De um lado E do outro é assim Do outro à esquerda é torto, né? Mas eu acredite Minha filha Se chega uma pessoa E fala um mal dela Você acha que eu acredito em quem? Nela ou na pessoa? Vou acreditar na minha filha Com certeza Mesmo que esteja errada Mas eu boto ela de frente Não acredito nela E bate no chão É nela que eu acredito É nela Eu acho que ela esteja errada Mas ela só acredita nela Mãe que você achou ainda As perguntas que você achou pesada Eu acho que ela ficou mais brava ainda Na parte da droga Não, achei pesada na parte da droga não Achei pesada na parte da Do vizinho Do vizinho Da mulher, filha Oi? Pra pegar uma mulher pra ver Ela é droga hoje em dia O jovem, você sabe, né? Que o jovem tá, olha A perdação tá aí no mundo Aí eu achei Mais ou menos Aí depois veio a parte de O vizinho O vizinho Eu digo a partir de O casado Daquilo de cá é casado E velho pra mim Eu achei Não fiquei baleada mais A hora que falou assim Se você já pegou outra mulher Minha filha é sapatão Gente, não é preconceito não É porque Eu não me levo no casinho aqui É com outra mulher E se a senhora Foi um choque pra ela Qual é a sua reação? Pelo amor de Deus Gente, você nem me faça Ai Gente, eu adoro isso Fica guardadinha Naquela caixa de Perguntas e respostas Fica guardadinha O que? A resposta de Vem a minha filha Com outra mulher Fica guardadinha Você acha Você se imagina Com outra mulher? Não Tá amarrada Eu gosto Olha Fazer igual a Ricardo Olha Na mesa Gente, tem nada a ver Acho que por isso Até que ela se assustou Porque ela pensou assim Camille Nunca soube de nada E quando a pessoa A mãe já sabe De criança Então Mas se eu fosse Você me aceitaria Hoje Claro A minha filha Eu vou fazer o que? Pois é E também E também Gente, esse povo Assim, mãe é do tempo antigo Né? Você é do tempo antigo Já teve uma criação Muito diferente Já teve uma criação Muito diferente Da que a gente tem Hoje em dia Por exemplo A gente que vive no meio da internet Já entende mais sobre isso E se acontecesse de filhos E tudo mais Neto A gente já entenderia mais Do que o povo Que já teve a criação Antigamente Que era só aquela criação Pesada Ainda mais a criação Que ela teve do meu avô Né, mãe? Ah, meu avô é muito Seu pai Meu pai é muito rigoroso É aquele pai Do 80 anos atrás Vejam Imagina 80 anos atrás Como ele não é, né? Pra tipo Gente assim Do nosso tipo Então mais A gente não vai entender O que é, né? Seu pai é de piano Seu pai é de piano Seu pai já vai entender O que é, o que é, o que é Verdade Gente, então foi esse o vídeo Gostou, mãe? Oi Gostou, Notícia? Então é isso, gente É nóis E depois de nóis É nóis de novo Tchau